Fulana, não, quem? Aquela que só vive endividada, ah, conheço, tem pessoas que não é conhecida nem pelo nome, é conhecida pelo problema, pelo aquilo que tá passando, mas quando Deus te chama, Ele te chama pelo teu nome, Ele muda tua história, Ele muda aquilo que pra você parece ser impossível, Ele faz daquilo que parece ser um fim, um novo começo. Jacó, Ele falou, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção e eu não vou desistir, eu preciso de uma bênção e eu não vou sair daqui sem a minha resposta, eu preciso de uma bênção e eu vou lutar até o Senhor me abençoar. Eu sei que tem pessoas que você fala assim, pastor hoje eu trabalhei, ontem eu trabalhei o dia todo, mas ainda assim eu tô aqui, levanta a mão, pronto. Você acha que Deus não tá vendo a tua fé? Você acha que os olhos de Deus não estão passeando aqui agora? Você acha que a presença de Deus não tá aqui vendo o teu esforço? Foi esforço de Jacó, imagine a ovelha, a Bíblia vai dizer que Jacó ele saiu mancando, ele saiu mancando, Jacó ele saiu, ele saiu com a marca naquele momento, ele foi marcado, Deus mudou a vida dele, assim também na tua vida. A Bíblia vai dizer que aquele lugar já não se chamava, aquele lugar se chamou Peniel, Peniel se diz via Deus face a face e a minha vida foi salva, nasceu o sol quando ele passava em Peniel. Ele entrou uma madrugada como Jacó, e acabou a madrugada quando rompeu o dia, quando amanheceu o dia, ele já não era mais Jacó, mas ele era Israel. Eu não sei você, mas eu posso sentir a presença de Deus aqui, eu posso ver anjos de Deus descendo aqui hoje com a tua resposta, eu posso ver o anjo de Deus falando pra você hoje. Você não sai daqui do mesmo jeito, você não sai daqui da mesma forma, mas hoje você vive o Peniel de Deus na tua vida, diga-se Peniel. Eu vi Deus face a face, ele teve um encontro com Deus, quando você tem um encontro com Deus, tudo muda na tua vida, quando você tem um encontro com Deus, tudo se transforma na tua vida. Deus, ele não quer que você vive de aparência, Deus, ele não quer que você mostre que você esteja bem, mas Deus, ele quer realmente que você esteja bem. Ele quer realmente te fazer feliz, ele quer realmente mudar a tua história, tô ouvindo um glória a Deus hoje. Pronto, é você sair daqui hoje entendendo, eu vou viver o Peniel de Deus na minha vida, Deus vai mexer na minha estrutura. Agora, olha pra pessoa que tá do seu lado e diga assim, tá preparado? Porque viver o Peniel carrega marcas. Ninguém que tem um encontro com Deus fica da mesma forma. Ninguém que tem um encontro com Deus permanece do mesmo jeito. Quando Deus, ele entra, ele transforma, quando Deus, ele entra, ele muda. Eu fico imaginando, eu fico imaginando o anjo falando, me larga, e ele falando, não, não, não. É como se ele falasse assim, eu tô cansado de sofrer, eu tô cansado de chorar, eu tô cansado de lutar, 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 e não ver nada acontecer. Mas naquele momento ele entendeu, eu não vou lutar com as minhas forças físicas. O anjo tá aqui, eu vou lutar da forma certa, eu vou lutar nesse momento com Deus, em oração, eu vou lutar com o anjo de Deus. Existem coisas na tua vida que você precisa entender, Deus, ele tem resposta pra tua vida, Deus, ele quer te abençoar. Mas muitas das vezes, Deus, ele tá falando pra você, não desista. Sabe, tem pessoas que quer a bênção, mas não quer lutar. Sim ou não, ovelha? Ah, eu quero que minha vida seja feliz, que eu dê tudo certo, mas a pessoa não luta pra isso. Pra Jacó ser abençoado, ele falou, eu vou lutar. Rompeu o dia e ele lutando, e Deus falou, eu preciso te abençoar, eu vou te abençoar. Como é que você se chama? A partir de hoje você vai mudar o teu nome, a partir de hoje você vai mudar a tua história. Foi o que Deus fez na vida dele. Olha pra pessoa que tá do seu lado e diga assim, a partir de hoje, tem algo acontecendo no mundo espiritual. A partir de hoje, você vai viver o PNL de Deus na tua vida. Deus vai mexer na tua estrutura.